É, é, é o vilão dos fluxos, te levando pro Mandelão Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer E tem medo, já não tem mim, mas nunca Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Tô com medo de me apaixonar Outra pessoa perfeita em olhar DJ Proibido Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar DJ Proibido O amor entenda o que eu tô passando Só confio de um tempo e não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu sou com medo de me entregar Eu sou com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu sou com medo de me entregar Eu tenho medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Tenho medo de alguém me machucar Eu sou com medo de me entregar 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 E 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 eu sou com medo de alguém me machucar